Agora na TV Norte Mais, entrevista! Drogaria e Perfumaria Curitiba, tudo em medicamentos e perfumaria. Somos farmácia popular do Brasil. Disque Remédio 3845-3338. Se você procura tecidos, cama, mesa e banho, venha para a Alternativa Tecidos. Agora com bordados computadorizados. A Alternativa Tecidos. Olá, tudo bem? E antes de trazermos a entrevista com o prefeito de Itaiobeiras, Danilo Mendes Rodrigues, eu quero lembrar que o Hospital Santo Antônio, você poderá fazer sua cirurgia de catarata ou pterígio em Itaiobeiras. Com o Dr. Aloysio Féreti da Cunha. Equipamentos modernos, equipe médica altamente especializada. O atendimento será no dia 19 de maio. As vagas são limitadas. Não perca a oportunidade de realizar a sua cirurgia. Ligue e agende a sua avaliação no Hospital Santo Antônio, Rua Grão Mogol, 194, fone 3845-1311. Vá lá! E antes de trazer a entrevista, também quero falar que a equipe da TV Norte Mais, Malha, na Academia Esparta, que agora traz a grande novidade, aula de dança com vários ritmos. E nesse momento, trazemos a entrevista parte 1 com o prefeito de Itaiobeiras, Danilo Mendes Rodrigues. Vários questionamentos foram feitos pelos nossos ouvintes da Rádio Web Norte Mais. E o prefeito se dispôs a responder todos. Para começar, Danilo, o pessoal está querendo saber sobre o concurso público. Ele sai realmente esse ano, Danilo? E se sai, qual a previsão? Bem, Valme, essa pergunta tem sido recorrente. As pessoas me perguntam pelo WhatsApp, por Facebook, na Prefeitura constantemente. E o que eu posso dizer é o seguinte, esse concurso sai sim esse ano. Nós estamos preparando, finalizando já as leis. Hoje mesmo nós temos reunião para poder definir algumas coisas em relação ao concurso. A Cotec, que é quem faz esses concursos na região, ela já mandou um indicativo para a gente, que vai ter uma reunião nessa semana ou na próxima, para passar a programação. Então, será um concurso provavelmente unificado. Assim é melhor, porque os concursos acontecem em outras cidades ao mesmo tempo, no mesmo dia. Evita que pessoas de fora venham e participem do concurso, e acaba tirando vagas das pessoas da cidade. Então, a gente esperou até esse momento que acontecesse esse unificado, para que a gente pudesse fazer esse concurso. Mas, essa programação, essa previsão, eu só vou ter depois dessa reunião que a Cotec vai passar para todos os municípios. Tá certo. Danilo, a Rua Canápolis há 20 anos, os moradores vivem na escuridão. Inclusive, foi tema aqui da nossa TV Norte Mais, a gente trouxe essa matéria. O prefeito tem conhecimento desse fato? Os moradores podem sonhar com uma rua iluminada? E se podem, qual seria a previsão? Valmir, eu tenho conhecimento, sim. O que acontece é que, até pouco tempo atrás, a gente tinha recursos da CIP. Todo mês sobrava uma certa quantidade de recursos, e a gente sempre conseguia fazer extensão de rede, colocar luminárias novas, braços. Mas, desde o ano passado, esse recurso não tem sobrado mais nas contas do município, devido ao aumento da conta de energia, praças que nós iluminamos. Então, isso tudo aumenta, e além, claro, de alguns postos artesianos que a gente tem mantido aí na cidade. Então, esse recurso é praticamente zero. O que a gente recebe é para poder apenas pagar as contas. Mas eu vou estar olhando com carinho esse pedido. Ele já passou na minha mesa a ter esse orçamento. Vou solicitar de novo para ver o preço e ver a viabilidade de fazer essa obra lá, porque é um trecho pequeno, me parece que um ou dois postos lá resolvem o problema. Em nota para a TV Norte Mais, o prefeito nos afirmou sobre, ou melhor, nós trouxemos uma matéria sobre a valida da Canápolis, né? Em nota, o prefeito, para a nossa TV Norte Mais, afirmou que não vai fazer nenhuma obra paliativa, e que a obra está orçada em 12 milhões. Com a crise, prefeito, que o país vive, o Brasil, sendo uma obra que não consegue fazer com recurso próprio, e dificilmente consegue-se uma emenda, de que forma o prefeito pretende sanar essa situação que já se arrasta há mais de 14 anos? Valmir, esse caso é um caso realmente grave e não estou aqui para prometer nada. Até porque eu sei do meu comprometimento com a verdade. A questão é a seguinte, nós contratamos um engenheiro, ele veio, fez análise de toda a área, de toda a bacia da cidade, e eu criei especificamente nesse local para que a gente fizesse uma obra paliativa. E o resultado final foi que ele, no projeto que ele provavelmente elaboraria, caso a gente fosse fazer, só o projeto custa 150 mil reais. A obra está aí em torno de 10, 12 milhões, é mais ou menos esse valor que você disse. Só que ele não aceita, ele não assina, e fazer a obra apenas naquele local. Ele indicou que tem que fazer a obra de drenagem na cidade inteira, porque ali é um local onde a água chega num volume muito grande, e se a gente fizer uma obra apenas ali e não fizer para cima, acaba que no futuro vai dar um problema muito sério. E ele, que é engenheiro, disse, posso fazer, mas não assino. Alguém tem que assumir a responsabilidade. Então, se o engenheiro, um profissional da área, não quer assumir essa responsabilidade, não será o prefeito, que não tem conhecimento técnico para isso, que vai assumir. Então, a gente tem que começar fazendo a drenagem, o serviço de drenagem lá do Planalto, até o ponto mais baixo da cidade, para que a gente consiga fazer essa obra nesse local. Não adianta fazer só lá. Infelizmente, é o que eu posso dizer, foi o que foi bem passado por esse engenheiro que nós contratamos, que é um perito nessa área, e a gente não adianta ficar aqui enganando a população. Vamos começar a angariar recursos para fazer a drenagem da cidade inteira até chegar naquele local. Muito bem. Danilo, o município vive uma forte crise econômica. Na gestão pública, falta remédios, exames complexos. Dificilmente se consegue remédios aí. Obras, algumas paralisadas, enfim, algo muito difícil para a população. O prefeito, na festa de maio, está trazendo um artista de renome nacional, o Eduardo Costa. O prefeito, não há um equívoco ou uma contradição nessa contratação? Bem, primeiro vamos por partes. Em relação à falta de medicamentos, exames, como você disse aí, a gente tem que lembrar que a saúde é tripartite. É governo federal, estadual, municipal. O governo federal não tem um limite de gasto com saúde, o governo do estado 11% e o município 15%. Nós já estamos gastando 22,5%, ou seja, a nossa parte nós estamos fazendo. Mas o estado, que tem 11% de obrigação constitucional de gasto da saúde, o ano passado ele não tinha gastado nem 4%. Não sei como o Tribunal de Contas aprova essas contas do governador. Para ter uma ideia, são já 12 milhões de reais que devem para o município, só para o município de Itaíbeiras. No estado inteiro já passa dos 5 bilhões de reais. Então é um caos que o estado vive, que todos os municípios vivem. Mas a nossa parte nós temos feito. Aquilo que é de nossa responsabilidade está sendo cumprido. Falta a parte do governador. Que até o ministro da Saúde disse, que só para as pessoas entenderem, o governo federal passa para o estado, a parte dele, o estado junta a dele com a do governo federal e repassa para o município. O governo federal estava repassando para o governo do estado, o governo do estado não estava repassando nem a dele, nem a do governo federal. Pegando o governo federal e gastando não sabe-se lá onde. Então a gente fica mantendo praticamente os serviços com recursos próprios. E nós temos mantido os nossos serviços, logicamente não na medida que a população merece e precisa, mas por falta disso. A nossa parte tem sido feita. Obras paralisadas. Nós temos apenas duas obras paralisadas, que são duas unidades básicas de saúde, que são também do governo do estado. Uma delas, inclusive, tinha uma emenda federal que foi repassada para o estado, e o estado não repassou para o município. Então uma foi feita em torno de 5% da obra, a outra já está em mais de 50%, mas como essas unidades de saúde, a de Mirandópolis e aqui do Nossa Senhora de Fátima, no estado nós temos mais de 200 obras dessas paralisadas nessa mesma situação, porque o governo do estado não dá continuidade. Nós temos apenas essas duas paralisadas. Podem questionar a creche do Bairro Sagrado da Família 2, ali no fundo do Fofão, mas aquela creche, o problema é técnico, não é por conta de falta de recursos, não é nada disso. Existe um empecilho na cobertura que o empreiteiro comprou, que não está de acordo com o projeto, onde nós estamos discutindo junto com a FNDES se aceita aquele tipo de cobertura ou não. Se a FNDES aceitar, nós vamos dar continuidade na obra, senão o empreiteiro vai ter que comprar uma cobertura nova. Mas as creches estão encaminhando, a do Newton Júnior já está bem adiantada, a de Mirandópolis também está em andamento, então nós não temos obras paralisadas, a não ser essas duas, que é, mais uma vez, por falta de responsabilidade e compromisso do governador do estado de Minas Gerais. Quanto à festa de maio, a gente sempre, nos últimos anos, com essa crise financeira, nós temos gastado recursos com duas bandas que não têm a expressão do Eduardo Costa, por exemplo, e que a gente acabava que não agradava a grande maioria da população. trazia duas, mas a gente entendeu que se trouxesse uma com o renome dele, a gente iria agradar muito mais. E outra, a festa, as pessoas pensam que a festa de maio é aquele momento único ali de show, não é isso. A festa, ela movimenta a economia da cidade, traz muita gente de fora, então o que a gente investe nessa festa, ela traz de retorno para a cidade. Então, não é um dinheiro jogado fora, não é um dinheiro desperdiçado, porque ela dá um retorno enorme para a cidade, não só economicamente, mas também as pessoas que nos visitam, acabam depois investindo nela no futuro. O prefeito lança, ou saindo das ruas, segundo alguns vereadores, um projeto que não consegue abranger os bairros periféricos da cidade. Inclusive, temos imagens fornecidas, por alguns deles, de meninos do Planalto que sequer têm bolas para jogar. Não existe um instrutor e nenhum tipo de incentivo para a prática esportiva. O que o prefeito tem a dizer? É, Valmir, a gente está revendo esse projeto, inclusive, agora nós somos um dos poucos municípios de Minas Gerais que conseguiu um projeto do governo federal, que é o esporte na cidade, em torno de 250 mil reais. Então, com esse recurso, nós vamos estar fazendo atividades físicas, não só futebol, mas outras atividades também, em todos os pontos da cidade, vai ter recursos para a gente poder contratar monitor, comprar material esportivo, para que a gente abrange o maior número de pessoas. Muitas vezes a gente tem dificuldade porque a gente quer implementar o serviço no bairro, mas não tem a adesão da população. E acaba que vai perdendo a motivação, vai perdendo o número de usuários e acaba que cancela naquele local. Mas nós temos em vários bairros, aqui no centro, por exemplo, tem pessoas de toda a cidade, não é só moradores do centro, de bairros nobres, está para toda a cidade participar. Mas a gente vê que tem esse gargalo e a gente quer levar para as extremidades mesmo com esse projeto que em breve vai estar aí em atividade. Danilo, fizemos uma reportagem no presídio de Itaiobeiras, inclusive hoje acontece na localidade, vários projetos lá de ressocialização. Segundo a gerência da instituição, quando chove lá molha bastante, inclusive dentro das celas dos presos. Inclusive eles já perderam vários colchões, alguns até doados pela própria sociedade. A gerência expôs para a nossa reportagem a sua vontade de querer ampliar os projetos sociais. Será que a prefeitura que trabalha, nós sabemos, com recursos escassos, não teria como tomar a frente dessa problemática e promover algo junto com a sociedade para tentar resolver o problema? Sabemos que o problema da segurança pública são ações compartilhadas. Na verdade, Valmir, a questão do presídio, a questão de segurança, sistema prisional, o município não tem nada com isso, não existe nem recurso no orçamento para isso. Isso é obrigação do governador. Quem contrata funcionário, quem mantém funcionário, mantém os recursos da cadeia, paga as contas, teria que ser o governador. Nós já pagamos conta de água, pagamos conta de luz. As pessoas não sabem o quanto a gente gasta com isso sem ser da nossa obrigação. A conta de água, até mesmo antes do presídio, de assumir o presídio aqui, e que era a cadeia pública, era em torno de 3 mil reais. Isso porque tinha 50% de desconto que a prefeitura paga em dia. Dava mais de 7 mil. Então, isso sai dos covos da prefeitura sem ser obrigação. O governador vai empurrando, porque se os municípios não assumirem, acaba fechando e o caos se instala. Mas, nesse caso, eu tive uma reunião com o Edivan, que é o diretor lá, na semana passada, e ele até me pediu uma ajuda para fazer a cobertura lá. Ele está pedindo ajuda já na sociedade, está à frente dessa causa. Eu me prontifiquei a ajudar, vou ajudar sim. E a gente vai dar uma reforma naquela cobertura lá. Projetos sociais. A gente teve no passado, foi o ano passado, eu propus que nós temos uma máquina de fazer aqueles blocos que a gente faz as passagens elevadas na cidade. E colocar lá para poder os presos trabalhar e ter diminuição da pena. A juíza anterior e a promotora atual foram contra, dizendo que a gente teria que pagar um salário mínimo, pagar um salário para os presos para poder trabalhar. Logicamente, eu não ia fazer isso, não tem como, até porque eu não estou assumindo novas despesas, mas se fosse fazer, a gente teria que dar, não aqui condenando ninguém, mas tem tanta gente que está na rua, desempregado e precisando de serviço e fosse ter que dar para essas pessoas. Mas a juíza nova entendeu que pode ser feito sim e ela já deu um parecer positivo. Eu vou ter uma reunião hoje com o pessoal do Beija-Flor, agora à tarde, para a gente poder definir isso. Então nós vamos, a intenção é colocar essa máquina lá, eles fazerem essa produção de bloco, talvez até pegar o Beija-Flor também para fazer a parte de artesanato, fazer algumas oficinas com esses presos e ter diminuição da pena, para ter a ressocialização. Não adianta os presos passarem por lá e às vezes sair da mesma forma que entrou até pior. Então o sistema prisional, ele é mesmo para ressocializar e acho que com esses projetos nós vamos conseguir fazer isso. Prefeito, após uma reunião com a sociedade no mês de junho de 2017, ficou acertado que iria formar uma comissão para discutir junto com os órgãos competentes essa problemática. Em entrevista no mês de junho, o prefeito nos relatou que devido à troca de promotor e juiz, foi um dos motivos pela não convocação dessa comissão. Reunir essa comissão ainda está nos planos do prefeito? Na verdade foi troca só do juiz, a promotora ainda continua a mesma desde aquela época. O juiz é que é a terceira na nossa cidade desde aquela reunião. Lógico que a gente pensa, eu já fiz o pedido para ela, ela chegou, ela está trabalhando bastante, até agradeço, porque vários processos que estavam encalhados, ela tem dado conta do recado e tem dado solução para eles. Então ela focou mais nesses projetos que estão aí há anos e atrapalhando até alguns do desenvolvimento da cidade, como luteamentos irregulares, terrenos irregulares, que a gente tem pedido para poder dar algum parecer. Então ela focou nisso para depois a gente dar uma atenção. Mas a comissão foi criada, mas as instituições estão trabalhando. A prefeitura tem feito a parte dela, a promotoria tem feito a parte, o Ministério Público, que é a doutora Andréia, a juíza, a polícia civil, o militar. Então está todo mundo trabalhando, mesmo que não está aí divulgando, as pessoas muitas vezes só dão valor naquilo que elas veem ou que elas escutam. No trabalho sigiloso, que é feito diariamente, muitas vezes as pessoas não dão valor. Mas está aí todo dia. A gente vê que os números, inclusive da violência na cidade, diminuiuam bastante e é fruto desse trabalho que tem sido feito de forma coletiva. Mas eu vou estar cobrando novamente dela para que a gente possa ter essa reunião. Na nossa TV Norte Mais, prefeito, temos recebido várias denúncias de lotes vacos e sujos. Qual será a sua postura em relação a isso? Vai apostar uma postura mais enérgica? Valmi, infelizmente, as pessoas só querem ter direitos e não querem ter deveres, obrigações. não é responsabilidade da prefeitura limpar lote vago, isso é responsabilidade do dono, fazer sua calçada, inclusive. Mas o que acontece? Quando a gente tem uma denúncia e nós não temos pessoas para poder ficar o tempo todo atrás de onde tem lote, onde está precisando ser limpado, a maioria das pessoas que a gente consegue chegar através de denúncia, mesmo através da ouvidoria, nós mandamos o fiscal até o local, o fiscal notifica o dono, porque nós temos um controle dos donos na prefeitura, dos donos de lotes, a gente notifica, dá um prazo para fazer a limpeza. Se esse prazo for vencido, não ser feito a limpeza, a prefeitura entra, faz a limpeza e cobra no IPTU. Então, isso a gente tem feito, nós já estamos cobrando já essas taxas, limpamos vários lotes, vários terrenos aí na cidade, lotes vagos, sujos, mas a gente não dá conta de tudo, a população precisa nos ajudar, o dono não é a prefeitura, é aquele que adquiriu o terreno, tem as suas responsabilidades, mas na medida do possível a gente vai fazendo essa limpeza, porque tem muita gente que compra terreno, viaja, vai embora, fica com esse terreno aí, muitas vezes aberto, alguns até murados, mas com o mato já invadindo até as outras casas e a gente tem feito essa limpeza mediante as denúncias que acontecem, mas lembrando que a gente cobra no IPTU sim, inclusive o lixo que as pessoas jogam nas calçadas, nos passeios, a gente tem cobrado, multado as pessoas e a gente notou que a cidade melhorou bastante em relação a isso. Prefeito, temos alguns projetos sociais na cidade já realizados, voluntários, realizados por voluntários, como é o caso do projeto Jiu Jitsu da Academia T13, que segundo o proprietário não tem nenhum tipo de apoio do poder público, ao invés de criar novos projetos, não seria muito mais cômodo abraçar os já existentes, já que tem à frente pessoas que realmente focam no resultado? Eu não concordo que não tem nenhum apoio, todas as vezes que precisa fazer uma competição, que precisa viajar, que precisa fazer algum evento, a prefeitura está ajudando, então, falar que... Mas eu falo restrito ao projeto dele lá, Danilo, esse dele lá. A gente ajuda sempre, é do Danilo, não é? O Danilo sabe que muitas vezes que precisa para fazer viagem, para poder estar indo nas competições, a prefeitura está sempre disposta a estar ajudando. Agora, mas projetos particulares, a gente não tem como entrar. O Danilo é... Ah, Danilo, lá falta, desculpa cortar a sua fala, lá falta coisas simples, às vezes falta a roupa, que é uma roupa adequada para eles lá, e ele também não pode oferecer nenhum lanche para essas crianças, já que é um projeto que abrange crianças carentes. Então, Valmir, naquele projeto no esporte na cidade, como eu falei, não vai ser só futebol. Um dos projetos também é o jiu-jitsu, que deu muito certo na companhia independente, em parceria com o Danilo, a prefeitura, a assistência social, e a gente quer fazer esse projeto do jiu-jitsu. Quem sabe a gente coloca esse já que já está existente dentro do projeto nosso que vai começar. Mas, a Fernanda é uma grande amiga o Danilo, a minha esposa, e que tem ajudado sempre ele no que ele precisa. Muitas vezes, quer fazer os eventos, não tem condições, e a prefeitura que arca com algumas despesas. Mas a gente sabe que não dá para ajudar todos, não dá para poder pegar todos os projetos existentes e trazer para dentro da prefeitura. Porque aí passa a não ser projeto pessoal, passa a ser projeto público. Então, aquilo que está ao nosso alcance, nós vamos ajudando, mas, nesse caso, o jiu-jitsu, que é algo que eu avalio como muito positivo, que já deu muito resultado a outros projetos feitos, a gente pode trazê-lo para dentro do projeto Esporte na cidade. Nós continuamos, prefeito, músicos da oposição questionam o seu direito de também poder tocar nas festividades aí da cidade. Alguns relatam que em seu mandato nunca tiveram oportunidade. O prefeito, após a sua eleição, em seu discurso, destacou muito a cidade como uma unidade, ou seja, todos trabalhando em prol do crescimento da mesma. Por que isso acontece, prefeito? Bem, primeiro que eu não concordo. Nós já tivemos, já demos oportunidade para todos nessa festa de maio. O que acontece é que muita banda aparece, ensaia três meses antes da festa e quer tocar para depois desaparecer novamente. Então, usar a festa de maio como trampolim e deixando pessoas que já têm uma carreira de fora. Então, nós não temos espaço para todo mundo numa festa de maio. Apesar, você vê, desde quando eu entrei, coloquei dois palcos, nós não perdemos tempo entre uma banda e outra, e isso já ajuda muito. Esse ano, nós teremos aí mais de dez bandas da cidade tocando. Inclusive, gente de oposição vai tocar. Eu não tenho esse problema, não tenho o porquê não colocar essas pessoas, mas a gente reconhece que não tem espaço para todo mundo, não dá para colocar todos e a gente coloca assim na medida do possível. e esse ano vocês vão ver que vão ter pessoas que não votaram para mim. Eu também não ando perguntando se votou ou não votou. As pessoas, às vezes, chegam no gabinete e falam comigo, Danilo, eu estou até com vergonha de estar aqui porque eu não votei em você, mas você pode contar com a gente. Gente, eu não estou te perguntando isso. Eu não quero saber se você votou ou se você não votou. Não precisa disso. Então, é lógico que em uma cidade pequena, apesar que Itaúbeira é uma cidade de 33 mil habitantes, cidade considerada média em relação a tantas aí de Minas Gerais, a gente tem uma polarização, tem certas discussões, onde muitas vezes até aqueles que votaram na gente cobram espaço. Eu falo assim, mas aquele que não votou, você está dando uma oportunidade, eu que votei e você não deu. Então, existem esses embates, mas a gente procura agradar a todos, não é possível, mas dentro do que é possível a gente vai fazendo. e esse ano nós vamos ter pessoas lá de oposição tocando para ter certeza. Prefeito, existe uma torre no meio da cidade? Os moradores relataram em nossa reportagem medo, perturbação alheia e até mesmo desvalorização dos seus imóveis. Sobre esse fato, o que o prefeito tem a dizer? A Valmi, essa legislação de torre, ela é uma legislação federal, o município, ela tem algumas legislações que o município pode também fazer no seu código de posturas e o código de postura é até maior em relação a alguns casos. Por exemplo, uma torre não poderia estar a 10, 15 metros do muro do vizinho, mas se for depois disso, já pode. Então, a gente não tem muito o que fazer quando isso é aprovado. A gente não legisla em relação a essas torres. Legislamos no código de postura, como foi feito aqui, eu ia colocar numa oficina que a torre estava praticamente pregada no muro e aí nós fomos e proibimos a instalação dela. foi lá pra baixo, o pessoal ainda insistiu no erro e está lá embargada. Então, quando não cumpre os requisitos, ela é embargada. Agora, quando cumpre, nós não temos o que fazer. Danilo, mas pode estar lá uma torre no meio da cidade? E essa mesmo, a gente viu lá que a mulher, a gente chegou lá, ela até mostrou as cartelas de remédios, ela não consegue dormir à noite se ela não beber o remédio, ela mostrou pra gente. então, a questão do medo é tranquilo, mas a perturbação alheia é o que mais traz transtorno pra ela. A própria Constituição, ela fala dessa questão da perturbação alheia e garante a lei do sossego. Como é que fica nessa situação? Vamos lá, as pessoas, elas querem usar telefone. Pra ter telefone, tem que ter torre. a torre fora da cidade, ela não atinge o raio necessário. Então, a gente tem que unir as coisas, tem que ter a noção de que, se quer ter telefone celular, as torres precisam existir no centro da cidade, toda cidade tem. Você consegue, aí eu pergunto, você consegue me indicar uma cidade que não tem torre no centro da cidade? Que não tem nos bairros? Eu não conheço. Esse problema acontece em todos os locais. Então, ninguém quer a torre próximo da sua casa. Eu entendo, eu acredito que é incômodo mesmo. Mas se a lei, ela permite, se cumpre os requisitos necessários, não tem muito o que se fazer. Ok, agora vamos falar um pouquinho sobre mobilidade urbana. Nos estacionamentos do centro, pessoas têm apoderado das vagas como forma de vendas dos seus veículos, criando caos e desordem pela cidade. Como o prefeito pretende resolver isso? Bem, nós vamos fazer uma reestruturação do centro agora, já no mês de junho, e nessa reestruturação nós pretendemos resolver. Uma é tirar esses carros de lá e ceder um espaço para que eles possam fazer essa comercialização. Na verdade, deveria ter as suas garagens, deveria ser registrado, como todo mundo é, mas também não existe nenhuma lei que proíbe as pessoas pararem o estacionamento e deixar o carro o dia inteiro, até porque nós ainda não temos o estacionamento rotativo. Nós estamos fazendo esse plano de mobilidade, está em estudo, existe uma comissão fazendo, inclusive o Vitor está à frente disso, mas até a gente ter esse estacionamento rotativo, as pessoas elas têm o direito de parar e ficar lá o dia todo, mas nós vamos logicamente chamar essas pessoas, esses contumazes que fazem esse tipo de negócio, para que coloquem em outro ponto, como por exemplo ali no polo esportivo, onde não traria a perturbação para ninguém e que poderia fluir mais aí essas vagas de estacionamento. Aí você conferiu a entrevista parte 1 com o prefeito Danilo Mendes Rodrigues, queremos agradecer pela sua audiência, continue compartilhando e também mandando o nosso link para todos os amigos para que o nosso jornal seja uma grande referência aqui no Norte de Minas. Um abraço, valeu, bom final de semana!